Slow travel, um estilo de viagem que faz a gente pensar, será que é necessário a gente viver correndo? A pandemia nos trouxe essa reflexão e a gente para para pensar, poxa, eu preciso encontrar lugares em que eu possa resgatar valores que estavam encrustados, que estavam escondidos em mim. E eu estou hoje aqui no Boroto, na família Boroto, que oferece essa oportunidade, uma experiência única, que você faz um resgate na cultura italiana, conhece uma casa com 70 anos, videiras quase centenárias e produtos 100% orgânicos. Eu quero te mostrar isso, vem comigo. Boroto, tu teve alguma dificuldade de convencer os teus pais sobre essa mudança de conceito de uva convencional, com sulfato, com não sei o que, para orgânico? Não, meu pai faleceu com 92 anos em 2017, sempre foi aberto, sempre, por aquilo que eu falei, foi mais difícil convencer meus irmãos do que meu pai. Meu pai sempre foi aberto. Tudo é que nos últimos anos ele dizia, não, leco-si, leco-si quer se frear. Então é muito importante, ele era muito aberto. Não quer dizer a idade, né? As pessoas têm jovens com uma cabeça mais fechada. Exatamente, então acho que assim, ele com uma certa idade, porque assim, as pessoas de idade, elas têm experiência de vida, eles sabem como era. Então ele estava muito aberto a isso. E eu tenho certeza que, onde ele estiver hoje, ele está muito feliz, porque ele sabe que a gente está fazendo o certo. Há sete anos, toda a propriedade, ela é 100% orgânica. Nós produzimos aqui frutas, uma coisa muito legal, que depois de todo o meu problema em 2007 que eu tive, conseguimos unir toda a família. Então, todos os irmãos, no sábado, vem aqui, nós temos um espaço, a gente se produz tudo que é comida, então, aipim, batata doce, batata inglesa, cana de açúcar para fazer melado e açúcar, todas as frutas, bergamota, limão, enfim, tudo. Mel, muito mel. E o que a gente sobra, a gente vende. A gente divide entre os irmãos, eles vêm aqui e produzem, e para mim é maravilhoso, porque a família está toda unida. Isso é muito importante para nós, porque produzir orgânico é uma filosofia de vida, não é a questão financeira. Claro que é. A gente sabe, isso é uma consequência. Mas a filosofia de vida muda, e isso é muito importante para a gente. É um projeto amplo, no qual o turista vai, a pessoa, o turista, enfim, vai chegar na família Boroto, vai passar uns dias, ou um dia, quem sabe, né? E poder conhecer o que acontece na família Boroto o dia todo, né? Quais são as opções, quais são os trabalhos, a pessoa pode conhecer isso. Então, a gente vai estar restaurando a nossa casa, ela tem 75 anos, oferecer no estadia. Nós vamos ter o Parque do Miguel, com quiosques, churrasqueiras, enfim, se quiser passar o dia aqui, né? Colher as frutas, poder consumir, a gente produz aqui, vinhos, espumantes, toda a parte de charcutaria, entre outros, né? Poder visitar a nossa igreja centenária, a outra igreja mais antiga, a comunicação italiana do estado. Brincar com o Jack, visitar as grutas que estamos aqui também a três quilômetros. Enfim, passar o dia todo aqui na propriedade, né? Que tem bastante coisa para a gente fazer. E também vivenciar o dia a dia da propriedade, então, colher frutas, colher uva, podar, amarrar, enfim, é o que a gente vai fazer no dia a dia da propriedade, né? Poder vivenciar o que nós fizemos aqui no nosso dia a dia. A gente vai caminhar um pouco agora, vai mostrar toda a nossa produção, a nossa parceria com chás da ET, enfim, tudo que é produzido aqui. Na verdade, as coisas foram acontecendo, assim, eu comecei a botar em prática esse projeto de fazer um trabalho com chás, na verdade, infusões, assim, blends, dentro da coquetelaria. Acabei fazendo a parceria com uma especialista, assim, né, em mitologia e tal, do Rio de Janeiro. E daí ela preparou, fez algumas receitas com alguns chás. E daí vai entrar o limoncello, dois tipos de vinho, um tinto e um branco, e a graspa. A gente não quer ser inimigo de ninguém, a gente quer ser parceiro, a gente não vê aquela outra vinícola, aquela outra família como potenciais para inimigo. Não, a gente quer se somar. Cada um vai fazer o seu trabalho individual, cada um vai atingir um público, nós vamos atingir o nosso público. Nosso objetivo é resgatar e mostrar para as pessoas que é possível produzir orgânico, sim, de forma natural. Isso é saúde, é bem-estar. Então, como a gente está tocando hoje todo o projeto sozinho, a gente resolveu abrir as portas para estagiários. Então, foi uma experiência incrível. Aprendo muito com eles, porque são pessoas jovens, com outra visão de mundo. E, ao mesmo tempo, eu posso oferecer o que eu consigo produzir aqui. Isso é muito importante, eu não tenho por que esconder. Eu quero viver a questão da minha vida abrindo as portas, não tenho por que esconder. Vamos mostrar, vamos ensinar. Não existe registro cozinhas naturais. Legalmente, não existem. Por quê? Porque precisa de conservantes, enfim. Então, você está fazendo um trabalho e lá na ponta, você tem que usar conservantes. Então, isso quebra... Não faz sentido. Não faz sentido. Não é de rever essa lei. Exatamente. Então, assim, por enquanto ela está sendo assim, mas a gente já está legalizando essa parte para poder estar legal, enfim, contribuir com tudo que for certinho. Temos também aqui uma... é o único no Brasil? O Iluminado 2016. Uma história interessante. É uma história interessante esse. Nós fizemos um vinho de moscato com lorena incrível, muito bom. No momento do engarrafamento foi feita uma análise para saber como é que ele estava. E para a nossa desagradável surpresa, ele estava com uma acidez de quase sete. Vinagre. E quanto é o ideal? Doce. Doce. Aí desperdi tudo. Foi. Deixamos ele ali no decorrer em 2019 para 2020. Eu comecei a receber estagiários aqui na propriedade para oferecer uma estadia, de trabalhar o dia a dia para conhecer todo o nosso processo. Fizemos uma limpeza geral, tiramos esse vinho da pipa para fazer vinagre realmente. E para nossa surpresa, a menina da Itália me disse assim, nunca esqueço. Ah, vou te apagar na taça, vou ir para o ar que ele vende. Quero provar uma taça, quero ver esse vinho. Dentro de mim eu pensei, bate, vai adorar, vai sentir o amargor do vinagre ali. Ok, ela pegou uma taça. Eu estou esperando ela passar mal. Sim. Ela cuspir. Sim. Ela provou, ok. Olhou para mim e deu risada. Ela disse, cara, esse vinho está incrível. Azedo ou não? Não, não. Para nossa surpresa, esse vinho estava incrível. A gente descobriu posteriormente, olhamos na pipa, se criou um véu, que seria a mãe do vinagre. Eu não sou enólogo, mas eu consigo mais ou menos falar o português para todo mundo entender, né? Se criou um véu branco, que é a mãe do vinagre e subiu toda essa acidez. Ele se transformou em vinho. Então, por isso, foi iluminado. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia. E essa pandemia está mostrando para nós que precisamos voltar lá atrás e ver o que a gente está fazendo hoje que está errado. Alguma coisa está errada. Nós estamos aqui mostrando exatamente isso. que é possível você produzir de forma orgânica, natural, sem conservantes, aliado à saúde. Que lá na frente você vai ter esse retorno, né? Então, essa é a nossa proposta da família Boroto. É você passar um dia com a família Boroto e poder desfrutar de todas as belezas que a propriedade oferece. Quando eu fazia parte da cachaçaria e saia para fazer vendas fora do estado, conhecendo hoje, graças a Deus, todas as capitais do Brasil. E vendo realidades diferentes e formas de vidas diferentes. Então, cada vez mais eu me convenci que o melhor lugar para se viver era Santa Teresa e o meu lugarzinho aqui que eu vivo, que é lindo e maravilhoso.